11 horas e 55 minutos Isaac chega atrasado para pegar seu filho na escola José, seu pai está atrasado novamente Não, daqui a pouco ele vem É, daqui a pouquinho ele chega, né? É O pai chega para pegar o filho na escola Bom dia professora, eu vim buscar o meu filho José Bom dia pai, Josué, seu papai Pai, só um instante por favor Eu gostaria de lembrá-lo da reunião de amanhã É muito importante que todos os pais participem Tchau Josué Até amanhã Não rapaz, sabe que eu estou com pressa? E essa professora, o que ela pensa que é? Acho que eu tenho tempo para tudo Essas coisas são para a mãe, reunião, reunião Eu não tenho tempo para essas coisas Não basta cuidar da minha família Comprar roupa, calçado, meu Deus Tá louco Mas como não tinha outro jeito E a mãe estando muito atarefada Lá estavam eles Os pais e a professora Bom dia, fiquem à vontade Bom dia, que bom que vocês vieram Fiquem à vontade Bom, nós sabemos que os pais são bastante atarefados E todos têm seus afazeres E tem pouco tempo para dispensar para os filhos Mas na verdade é assim É muito importante que os pais participem da vida dos filhos na escola Para saber o que a gente está ensinando para eles Bom dia Bom dia, pai Pode entrar, fique à vontade Como eu ia dizendo É importante a participação dos pais A gente tem trabalhado com eles Eu vou entregar agora os boletins Eu gostaria que vocês levassem para casa E analisassem, observem Conversem com eles Vejam o que pode ser melhorado Enfim, vocês como família Que vocês tirem um momento para conversar sobre isso Vou começar pelo aluno Anthony Isaac não sabia o que a professora dizia Sua mente estava pensando em como ia resolver aquele negócio tão importante Tchau, queridos Tchau, até mais Josué O pai do Josué não está? Sim, professor, aqui Aqui está, pai, o boletim do Josué Obrigado Por nada Vocês não estão vendo que está atrapalhando o caminho, não? Escuta, o senhor sempre está com pressa assim? É, eu tenho um pouco de pressa assim Já é a segunda vez que o senhor vem na aula assim Vocês não tem o que fazer, não? Não tem tempo para o seu filho, para a escola Perca de tempo, três, quatro, dois Eu tenho uma proposta para fazer Ei, senhor, só um minutinho Esse menino ganha de tudo Eu quero comprar uma hora do teu tempo Eu dou tudo para ele Não tem jeito Dou roupa, dou comida Pago curso bom Dou duro trabalhando para pagar a escola todo mês Tem uma família boa E é isso que eu recebo em troca? Chegando em casa Josué Vem aqui Oi amor Oi Pai, você me chamou? Pera aí rapaz Seu filho desobediente Mas o que que eu fiz? Eu vou te ensinar Calma Calma, olha isso aí O que que está acontecendo? Pera aí Você não vai brincar com seus colegas Vai ficar uma semana de castigo E vai estudar seu filho desobediente e rebelde Sua esposa meio apavorada Sem entender Pegou o boletim e começou a ler Mexeu a cabeça num gesto de negação E voltando-se para ele lhe disse Você viu o que é isso? O que é isso? São notas horríveis Olha direito Isso são nossas notas Esse é o nosso boletim Deve ser uma brincadeira da professora Amor Amor Leia com atenção Isso é importante Nós precisamos pensar nisso Leia e reflita no que você fez Boletim para os pais? Avaliação dos filhos para os pais? Disciplina Pelo tempo que vocês conversam comigo Quatro Pelas noites que oram comigo Um Meu Deus Pelas vezes que leram a Bíblia e falam de Jesus Três Pelas vezes que me corrigiram com amor Cinco Pelas vezes que fizemos cultinhos domésticos Um Misericórdia, meu Deus Pelas vezes que saímos juntos para nos divertir Quatro Quatro Pelas vezes que se aproximaram de mim para conquistar minha confiança Três Pelas vezes que jejuaram comigo Dois Meu Deus Pelos bons exemplos repassados Seis Pela amizade e confiança que temos uns nos outros Seis Pelas vezes que me levou na escolinha dominical Quatro Por me compreender nos momentos difíceis Cinco Pelo interesse que demonstro pelas coisas que eu tenho aprendido na escolinha Dois Misericórdia, meu Deus Meu Deus, nos ajuda Querida Olha Aonde nós temos chegado Deixado de chegar essa condição em nosso lar Este relaxamento todo Temos que tomar uma atitude Arrependidos Arrependidos Ali mesmo se ajoelharam e tomaram a posição com Deus Gostariam de voltar no tempo Mas isso não era possível Meu Deus Senhor Como é triste essa condição, ó Pai Estamos tão relaxados Esquecemos, Senhor De ensinar os Teus caminhos ao nosso Filho E Ele está, ó Deus, distante de nós e de Ti, Senhor Nos perdoa por isso, Pai E nos ajuda, Pai A tomar, ó Pai, uma decisão de hoje em diante E reverter essa situação, ó Deus Sim, Senhor Nos perdoa, Pai Ajuda-nos a ser verdadeiros pais Ensinar os Teus caminhos para o nosso Filho Para que Ele seja, ó Deus, um Filho obediente a Ti, Senhor Nos ajuda, Pai O Senhor pode nos ajudar Nós queremos isso na nossa vida, Senhor Uma vida íntima contigo Abençoa o nosso lar, Pai Assim nós Te pedimos em nome de Jesus Querida Vai chamar o nosso Filho Temos que pedir perdão Eu vou chamá-lo Venha, meu Filho Precisamos falar com você Filho, nós temos que dizer Que nós Te amamos E queremos pedir perdão pelo que nós temos feito contigo Pelo relaxamento Por não dar atenção Nós somos uma família cristã Nós queremos, de hoje em diante, ser melhores Nós Te amamos, Filho Você nos perdoa, Filho? Eu te perdoo, Pai Me perdoa, meu querido Filho Eu te perdoo, Mãe Acordemos, Pais Aprendamos a dar o valor certo naquilo que é mais importante em relação aos nossos filhos Já que disso depende o sucesso ou o fracasso na sua vida Como você está administrando tempo em relação à sua família? Já pensou qual seria a nota que o seu Filho daria para você hoje? Fim para a favor Fim para a Pedra Fim para a Pedra Toda família precisa amar, toda família precisa de paz Toda família tem que se doar, toda família precisa entender Que renunciar só nos fará crescer, pra conquistar temos que nos unir Família unida, nada vai destruir Um elogio pode mudar o seu dia O perdão transforma a dor em alegria Um abraço pode reverter a história A família unida só vai ter vitória Um sorriso pode ver também O estender das mãos pode fazer também Uma oração quebra as correntes, o clamor a Deus é eficaz A família que teme a Deus desfruta a paz Toda família precisa de Deus, toda família precisa amar Toda família precisa de paz, toda família tem que se doar Toda família precisa entender, que renunciar só nos fará crescer Pra conquistar temos que nos unir Família unida, nada vai destruir Um presente pode nos incentivar Ou um carinho pode nos valorizar Um pedido com licença Ou por favor, alegra o coração Respeitar é uma questão de educação Dê um tempo, vale pra ouvir Porque o outro quer falar Pode socorrer quem abatido está Uma oração quebra as correntes, o clamor a Deus é eficaz A família que teme a Deus desfruta a paz Somos herança de Deus pros nossos pais Somos herdeiros de Deus desse tesouro Somos a base de tudo Projeto perfeito do nosso Deus O sonho que Deus realizou Família que Ele abençoou Deus nos uniu Somos família pro seu louvor Toda família precisa de Deus Toda família precisa amar Toda família precisa de paz Toda família tem que se doar Toda família precisa entender, que renunciar só nos fará crescer Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar Temos que nos unir Família unida E neste momento Os filhos entregarão aos seus pais O boletim feito por eles Na escola dominical E nesse momento O boletim feito por eles E aí E aí E aí E aí O que é isso?